Bovão, eu estou agora aqui, a linda filmador gestião filmando É uma toma assim, pera um prazer, que eu sei que eu estou aqui Obrigado pra lá, eita senhor Nós estamos aqui no sol, estamos divina E no funk town, fazendo mais um vídeo Olha só, a nossa bovão do Facebook Youtube Beleza, o bovão do Zap Zap Eita menino, que sacerdão é de rua aí Eu pertenço que se aproximando aí E a galera vai dançar muito, seu joão Pesta-me a ser bom de baixo E eu vou estar lá, esse o dado seu último É do bom meu vô, hein Oxe a menino, é o seu joão Nadinho, eu vou estar em casa do vídeo boa Oxe a menino, é o prestejo de chanela aí É isso aí, povão, no Brasil Beleza, tô pura E a linda gente é o filmando O filmador, ao filmador Pesta-me e filma bonito É bonito Eita mais jovem de chanela